E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Free Fire O vídeo de hoje tá sensacional rapaziada, vou tá trazendo pra vocês em primeira mão aqui Como vocês virarem um moderador da Garena, vocês vão tá testando a próxima atualização O novo evento que vai tá vindo, o novo mapa, várias coisas topzera que tem aí pela frente aí E vocês vão tá passando pra eles a experiência que vocês estão tendo O que vocês acham de bom, o que vocês acham de ruim, os bugs que tá vindo aparecendo Então, vocês se ligam no vídeo até o final, mas antes de começar aqui vai brotando aquele like Se inscreve no canal se não for inscrito, marca aquele sininho porque o couro vai comer Agora eu quero ver quem é carne de pescoço mesmo, tá aí ó Registro do servidor avançado do Free Fire, tá galera, aqui ó beleza Vamos logar com a nossa conta aqui do Facebook, tá, vou colocar a caminha automaticamente, tá Já tá no meu telefone, tá, e uma outra parada que eu vou falar pra vocês Vocês tem que trabalhar com a tela em pé do telefone, senão não aceita, tá É, dá um erro aqui no site da Garena, entendeu, ela pede pra você virar, beleza Vou continuar com a minha senha aqui ó, continuar com o Sidney aqui, show de bola, rapaziada Parada que é insana, loucura total, hein, topzera demais, vamos lá, vamos lá Aí aqui ó, rapaziada, você vai ter que colocar seu nome, seu e-mail ativo e o seu telefone atual, tá ok Eu vou preencher aqui em off Então rapaziada, depois de você preencher aqueles dados lá, que é o seu nome, seu e-mail, seu telefone Você vai ser direcionado pra essa tela aqui, ó, tá vendo aí, ó, status Nós estamos processando seu registro, nós estamos processando seu registro Nós informaremos se você foi selecionado para entrar no servidor avançado através do correio dentro do jogo, tá Dentro do jogo você vai receber uma mensagem lá, se você foi selecionado ou não Então você vai ficar aguardando aqui o status de pendente Então rapaziada, uma dica que eu dou pra vocês Se você tem mais de uma conta no Free Fire, faça o pré-registro em todas as contas, tá Porque você tem uma chance maior de conseguir, beleza Essa é a dica que eu tenho pra dar pra vocês aí Eu vou fazer na conta da minha filha, na conta do meu filho Na minha outra conta de teste aqui E vou fazer uma salada aqui que eu tenho certeza e tenho fé Que eu vou ser escolhido aí e vou poder estar testando aqui junto com vocês, tá Então rapaziada, o cronograma tá aí na tela, tá O registro tá sendo aberto hoje, dia 23 e vai até o dia 27 E depois vai ser do dia 28 até o dia 2 e do 12 que vai estar o registro Eles vão estar aceitando o novo registro Então corre, vai no link aí embaixo, rapidamente faça o seu Pré-registro aí, beleza Aí o servidor avançado vai ser aberto no dia 29 do 11 E vai até o dia 5 do 12, tá rapaziada Que com isso, você sendo escolhido, você vai poder estar testando várias novidades ali E você vai ser um moderador da Garena, entendeu Você vai apontar pra eles o que você tá vendo de errado ou não, tá Se tem bug, várias outras coisas ali que você vai poder ajudar a Garena a corrigir antes da atualização E pra vocês saberem aí, a previsão da atualização do jogo está pro dia 11 ou dia 12 de dezembro Imagina galera, o Natal chegando aí, ano novo, caraca, com esse novo mapa do deserto aí vai ser sensacional Deixa nos comentários o que vocês acharam aí, valeu Coloca aí, divulga pro amigo de vocês Compartilha e se inscreve no canal se não for inscrito Valeu, tamo junto galera, um abração Fui